Levanta-me, Senhor Vim pedir Tua proteção Na estrada dessa vida Vim pedir, toca meu coração Oh, protege-me do mal Me oferece Tua cura Tua mão, venha sempre me guiar Com Tua bênção, meu Senhor Faz minha alma sempre pura Sei que nada poderá me derrotar Me levanta, meu Senhor Põe um rumo em minha vida E me livra desse vício Eu vou abrir meu coração Me ilumina nessa escuridão Só a Tua santa paz É capaz de me trazer a luz Oh, levanta-me, Senhor E me salva desse abismo Eu serei Teu servo mais fiel Vim pedir Tua proteção Na estrada dessa vida Vim pedir, toca meu coração Oh, protege-me do mal Me oferece Tua cura Tua mão, venha sempre me guiar Com Tua bênção, meu Senhor Faz minha alma sempre pura Sei que nada poderá me derrotar Me levanta, meu Senhor Me levanta, meu Senhor Põe um rumo em minha vida E me livra desse vício Eu vou abrir meu coração Me ilumina nessa escuridão Só a Tua santa paz É capaz de me trazer a luz Só a Tua santa paz É capaz de me trazer a luz É capaz de me trazer a luz